Estamos na doceria Hadi Ismail Radan, uma das docerias mais antigas de Istambul. É maravilhosa, os doces são demais. Eu comi agora um doce turco de chocolate maravilhoso. Vale a pena para quem não conhece Istambul, que vem aqui pela primeira vez, tem que comer um doce desse, porque é maravilhoso. Eu já comi três e eu nunca vi um doce tão bom. Dica, agora vou falar um pouco da entrada da loja, só para vocês saberem. Fica perto do Grand Bazaar, aqui é o nome da loja. Uma loja aberta desde 1864. Um pouco da rua e aqui está o gelo. Fica a dica e até a próxima.